Explosions of Brazil, estou aqui com a Aline Morales, vocalista do Sambacana. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Foi um ótimo show hoje à noite, hein? Obrigada. Quem que é o Sambacana? O que é o Sambacana? O Sambacana é uma banda composta por voz, violão, bateria, baixo e... Aqui nesse show de hoje a gente teve sax e flauta e geralmente também a gente tem um keyboard player, um pianista. A gente toca música, vamos dizer assim, MPB. A gente faz arranjos de vários artistas brasileiros, compositores brasileiros, clássicos e também contemporâneos. A gente toca Vanessa da Mata desde Maria Rita, Pixinguinha. Então a gente é um grupo bem eclético, uma formação bem eclética. Há quanto tempo existe o Sambacana? O Sambacana é um projeto que já existia faz um tempo e eu sou a atual cantora do projeto. Mas, se não me engano, o Sambacana é um projeto que já vem assim, né, tá aí na área, vamos dizer assim, há uns sete anos. Você tá aqui no Canadá faz... Sete anos. Sete anos. E o que que... Olha o meu músculo. Uau! Eu fiz 10 push-ups. Oh, meu Deus! É tão forte! E eu tenho que ser cuidadoso quando você me toque assim, então você não tem que ser muito solto. E como foi... O que você sentiu hoje do Expressions of Brazil? Eu toquei aqui ontem também com a minha outra banda, que é o Baco de Bomba, e tô tocando hoje. Eu to achando, assim, um festival de uma energia, sabe, de... Tá tudo muito legal, o público tá super aberto, assim, tá, sabe, tá pedindo o que eles tão tendo aqui, né, que é música brasileira, de várias partes do Brasil. Então tá sendo super legal, tá sendo uma troca, assim, sabe, entre o público e as bandas, os artistas que estão se apresentando, assim, aqui. Eu vi outros shows, tive a chance de ver o show do Maninho, e também foi incrível, aquele lugar ali lotado, todo mundo dançando. Então tá sendo uma experiência muito legal esse festival, pô, já demorou, já era pra ter acontecido antes. E você disse que tá aqui há 7 anos, o que que você sente como cantora de MPB? Como você sente a evolução da música brasileira aqui em Toronto? Eu acho que desde que eu cheguei aqui, assim, até hoje, né, estando aqui por 7 anos, eu vi uma melhora muito grande. Porque realmente, assim, antes tinha-se um pouco essa mentalidade de que música brasileira é só samba, né, e o que é normal mesmo. E acho que agora as pessoas, como eu falei, assim, né, do público tá aberto pra outras formas de música. E é isso que eu tô sentindo, que as pessoas, elas estão mais interessadas, elas estão percebendo que, né, que aquele estereotipo de Brasil, de música brasileira, de mulata, que, claro, é uma coisa linda do Brasil, mas que realmente, né, o Brasil, ele é um mosaico cultural, e isso reflete na musicalidade do brasileiro também. E eu acho que tá chegando bem forte, assim, em Canadá, em Toronto, né, que é a minha experiência, as pessoas estão cada vez mais abertas pra perceber isso, que a vida além do samba. Não é? E mais uma coisa, me fala...